Abri o inteiro e mesmo eu deixando... Manda lá no grupo pra ver... Mesmo eu girando, sabe? Diz assim, mesmo a Deise iniciando com o telefone... Tá tudo certo aqui no telefone. Não tá travado, sabe? Comecei que nem eu sempre começo. Mesmo assim... Quero me sentar mais pra cá. Só tenho que botar alguma coisa pra estar respondendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A Fran já tá aqui esperando Valéria, Mirela, Simone, Leia Sejam todas bem-vindas Lisiane, Rosemary, Fabrícia Boa noite, Neide Sejam todas muito bem-vindas, gurias Todo mundo ouvindo bem Coisa boa, é isso que importa, né? Antes de mais nada, é um prazer ter vocês aqui comigo Nessa noite de quarta-feira Pra esse conteúdo maravilhoso que eu preparei É um conteúdo rico, onde tu vai poder ver como é simples Trabalhar com a técnica de tipo de gel Do início ao fim Do básico até o avançado A gente vai trabalhar desde técnica de uma única cor Assim como tu viu na nossa aula de segunda-feira Vai trabalhar flor seca Vai trabalhar madriperola e glitter Degradezinho de glitter na ponta Pra te ver que é possível oferecer técnicas avançadas Junto com a tip de gel Que é um serviço onde tu leva pouco tempo pra executar Pouco tempo pra aprender e dominar a técnica também E com isso tu consegue faturar e se destacar muito mais rápido Então antes de começar a nossa aula Eu quero pedir pra te compartilhar esse conteúdo Com uma colega, com uma amiga Uma não, mas manda pra umas quatro ou cinco amigas Pra elas poderem vir aproveitar esse conteúdo aqui Junto comigo, um conteúdo exclusivo que não vai ficar salvo Por muito tempo Tu tá aqui comigo no chat, ó Tu vai sair bem rapidinho aqui nesse X Depois que tu sair, tu vai clicar aqui pra dar o teu like, ó Nessa mãozinha aqui Porque isso vai fazer com que o YouTube entregue pra mais pessoas Que estiverem online aqui conosco essa noite E depois tu vai clicar em compartilhar Quando tu clicar em compartilhar Vão abrir todas essas opções Tu vai poder copiar o link e enviar separadamente Ou vai poder enviar através dos próprios aplicativos Faz isso, tá? Agora mesmo Não deixa pra depois o que tu pode fazer agora E depois coloca aí nos comentários Porque eu quero saber quem aí também tá me ajudando No crescimento das colegas Levando conhecimento adiante Levando conteúdo pras colegas que estão precisando, né? Antes de mais nada eu quero falar um pouquinho Da nossa tip de gel Vai colocando aí que eu tô acompanhando os comentários hoje Antes de mais nada eu quero falar um pouquinho da nossa tip de gel Tem muita gente que tem dúvida, né? A tip de gel, gurias Ela é uma estrutura já pronta, né? Por isso que ela se torna muito rápida E muito fácil a aplicação Porque tu não precisa dominar controle de produto Tu não precisa dominar a simetria do extensor E com isso se torna muito mais rápido Pra te dominar a técnica Tu consegue desenvolver essa técnica Se dedicando todos os dias Em no máximo 15 dias Tu consegue entregar um serviço de excelência Em pouco tempo pra tua cliente E conforme tu for treinando Tu vai conseguir reduzir teu tempo Pra cerca de uma hora Até uma hora e meia a aplicação Já com esmaltação em gel E se forem técnicas mais elaboradas, né? Então uma técnica simples A tip de gel Tu consegue com certeza Entregar em cerca de uma hora Pra tua cliente, tá? Sejam todas bem-vindas As meninas que estão chegando agora Então por ser uma tip Pronta Já feita de gel Ela não é uma tip de ABS Como as tips comuns Que a gente via antigamente No nosso mercado Ela é uma tip toda feita de gel Onde vai ter durabilidade Onde vai ter resistência A impactos Não vai se deformar E a gente não faz aplicação com cola E sim com gel base Ela tem uma durabilidade muito maior E tem uma resistência maior também Então tu consegue cobrar valores altos Por essa técnica Assim que tu começa a entregar Excelência pra tua cliente No mínimo 120 reais É o que tu vai começar Cobrando a tip de gel Certo? Qualquer pessoa consegue dominar Essa técnica com excelência Quando tem acesso A um passo a passo correto E hoje O que eu vou te mostrar aqui Não é nada perto Do que eu ensino Dentro do curso Hoje é uma aula De demonstração Pra te ver Como é simples Aplicar Quando a pessoa É 100% capacitada Quando a profissional Investe em conhecimento E quando a profissional Segue um método Segue um passo a passo De execução Não adianta nada Eu vou mostrar os produtos aqui Vou tirar várias dúvidas também Mas não adianta nada Só com essa aula aqui Tu tentar fazer uma aplicação Porque tu vai se dar mal Não vai dar certo Isso eu já vou te adiantando Porque isso aqui É só uma demonstração E não é nada perto Do que eu realmente ensino Dentro do Manicure Fest Que inclusive A equipe tá colocando O link aí nos comentários Pra te poder garantir Uma das poucas vagas Que eu ainda tenho disponíveis Com o desconto De 200 reais Então mantive Pra hoje O Manicure Fest É um curso completo Onde tu vai aprender A dominar A técnica De tip de gel Do básico Até o avançado Inclusive tu vai ver Do básico ao avançado Hoje na aula E além de aprender A dominar Essa técnica Com excelência Desde preparação Da unha Preparação Da cutícula Medição da tip Preparação da tip De duas formas diferentes Hoje a gente vai trabalhar Uma forma de preparação Mas dentro do curso Tu aprende a preparar De duas formas diferentes Tá? Tu também vai aprender A fazer manutenção Remoção total Remoção parcial Pra fazer nova aplicação Tudo isso detalhadamente Dentro do curso Manicure Fest E além de aprender A dominar A técnica de tip de gel Com excelência Tu ainda vai aprender A dominar A técnica de blindagem Em unhas naturais Pra aquela cliente Que não quer fazer alongamento Que daqui a pouco Tem uma unha comprida Uma unha bonita E só gostaria De dar mais resistência Pra essa unha natural A blindagem Pode ser feita Em qualquer tipo de unha Desde que seja saudável Né? E qualquer tipo de unha Vai ficar mais resistente Através da blindagem E é um serviço Onde tu vai levar Também cerca de uma hora Pra executar E vai poder cobrar No mínimo De noventa Cento e vinte Até cento e cinquenta reais Nessa técnica Tá? Além disso Tu vai aprender A dominar A esmaltação em gel Tanto em unha natural Como no alongamento Pra te poder Agregar mais valor No teu trabalho Tu vai aprender A fazer a esmaltação em gel Tanto na unha natural Como no alongamento Como na blindagem E a esmaltação em gel É uma técnica De esmaltação Que tem uma durabilidade Muito maior A longo prazo Inclusive tu vai ver No vídeo Eu tô usando esmaltação em gel E olha o brilho Que tá a minha unha Já vai fazer Vinte e um dias Que eu tô com essa esmaltação Tô com blindagem Esmaltação em gel Né? E ela é uma técnica De esmaltação Que a cliente valoriza Mais Ela paga valores Maiores Por essa técnica Justamente Pela praticidade De ela já sair Com a unha seca E também Pela durabilidade Que tem Desde do esmalte Não lascar Do esmalte Não ficar opaco Com o passar dos dias Assim como Um esmalte tradicional Que não dá Nem uma semana Né? Cerca de quatro dias Ali O esmalte tradicional Já tá daquele jeito Que quem é manicure Há bastante tempo Já conhece Então tu vai poder Cobrar valores Maiores Através dessa esmaltação E o melhor de tudo É que tu vai levar O mesmo tempo Que tu leva Pra fazer uma esmaltação Tradicional Então olha que maravilha Tu vai poder oferecer Muito mais qualidade Pra tua cliente Agregar valor Ao teu trabalho E cobrar valores A mais Por esse serviço Tu vai aprender A dominar Essas três técnicas Técnicas com excelência Dentro do manicure fast Tá? São três técnicas Rápidas de tu executar Porque ambas Tu vai levar Cerca de uma hora Até uma hora e meia No máximo Quando tu domina O método Né? São técnicas Que tu consegue Aprender de forma rápida Tem alunas No curso de esmaltação em gel Que tiram um dia Pra estudar Pra treinar Pra desenvolver E já começam A entregar muita excelência Desde a primeira aplicação De esmaltação em gel Né? Então é uma técnica Rápida De tu aprender também Assim como as demais Assim como a tips Assim como a blindagem Tá? Então por ser Uma técnica rápida As ambas são rápidas De tu aprender E desenvolver Tu tem uma grande chance De já começar A faturar com elas Antes do ano acabar A gente sabe Que tá chegando O final do ano Essa época É a época Que as profissionais Já estão abrindo A agenda Pra dezembro Pra Natal Ano novo Pra aquela época De festa Né? E com isso Muitas profissionais De excelência Acabam lotando A sua agenda Rapidamente E muitas clientes Com a agenda fechada Até dia 20 de fevereiro Ela contou pra nós Na nossa live De segunda-feira Então tu pensa Ela abriu a agenda Dela pra final do ano Já lotou a agenda E ela tem horário Só pra dia 20 de fevereiro E a Fê fatura E a Fê fatura Cerca de 7 mil De 6.700 reais A 7.400 reais Por mês Somente Com a tip de gel E a esmaltação em gel Fora as outras técnicas Que ela oferece Porque ela é Uma nail designer Completa Se não fosse tão completa Não estaria já Com a agenda fechada E lotada Até fevereiro Então Pra onde vão Essas clientes Porque ela tá Com lista de espera Pra tip de gel Pra onde que vão Essas clientes Que não vão ficar Não vão conseguir Um horário com a Fê E com outras profissionais De excelência Que a gente tem No nosso mercado Elas vão buscar Uma profissional A altura E tu tá tendo A chance Através do manicure fast De oferecer Isso pra essas clientes Tá Além de aprender A dominar técnica Com excelência As três técnicas Com muita excelência Qualidade Durabilidade Resistência Que tem que ser O teu foco Pra te conseguir Cobrar valores Acima da média Tu ainda vai aprender A trabalhar A tua mentalidade Pra ter uma mentalidade De sucesso E com isso Começar A faturar De verdade Tem muitas profissionais Que deixam De se destacar Que deixam De faturar Bem na profissão Simplesmente Por não terem Uma mentalidade Preparada Pro sucesso Então a gente Vai trabalhar Isso também Dentro do manicure fast Assim como a gente Vai trabalhar Posicionamento Assim como a gente Vai trabalhar Vendas através Do instagram Pra te aprender A utilizar As redes sociais Pra atrair O público Certo Gente Hoje em dia Só o boca a boca Ele não funciona Quando tu tá começando Somente esperar A cliente Bater na tua porta Não vai fazer Tu lotar A tua agenda Tu precisa Buscar Tu as clientes Tu precisa Atingir Esse público Que tá disposto A pagar valores Mais altos Isso só é possível Mostrando teu Posicionamento Nas redes sociais E sabendo Vender O teu trabalho Através de um Conteúdo de valor Um conteúdo Interessante Que vai atrair Atenção Que vai reter Atenção Desse público Então tudo isso A gente vai trabalhar No manicure fashion Porque são pilares Indispensáveis Hoje em dia No nosso mercado Pra que uma profissional Consiga desenvolver O mercado mudou muito Não só em termos De técnica Hoje em dia Hoje em dia Tu não precisa Tu não precisa mais Ficar 3, 4, 5 horas Fazendo um alongamento Pra te conseguir Faturar bem Tu consegue entregar Um serviço De excelência Pra tua cliente Em cerca de 1 hora Até 1 hora e meia Mas Acima de tudo O mercado Não evoluiu Somente nas técnicas O mercado Evoluiu também Num mundo Onde as profissionais Precisam desenvolver Em outras áreas Pra conseguir atrair cliente Antigamente A cliente Aparecia Porque era tudo novidade Eram poucas pessoas Que faziam Hoje em dia A cliente Tá a 1 clique De distância De várias profissionais De excelência Da sua cidade E a primeira coisa Que ela faz É ver o posicionamento Dessa profissional Nas redes sociais Procurar o Instagram Dessa profissional Pra ver O que ela oferece Quais são as vantagens Que ela tá tendo De fazer o serviço Com essa profissional Antes de agendar Um horário Então aquela profissional Que tá se atualizando No nosso mercado Não somente Nas técnicas rápidas Que tão ganhando Preferência Pelas clientes Que tá também Se atualizando Na questão De posicionamento E vendas Tá se destacando Muito mais rápido Tá? Então tu tá tendo A grande oportunidade De sair na frente E na tua região Porque são poucas Profissionais Que dominam Essas técnicas Com excelência E com isso Tu consegue se destacar Muito mais rápido O nosso mercado Antigamente Como que era A cliente Optava por fazer alongamento E ela não se importava Em ficar cerca de 3, 4 horas Sentada numa cadeira Porque ela não precisava Voltar toda semana No salão Então essa era a opção Que a cliente tinha Pra ter praticidade Pra vida dela Só que hoje em dia Com a chegada Da tip de gel Da blindagem Esmaltação em gel As clientes sabem Que existem técnicas Muito mais rápidas E elas evoluíram Novamente Elas estão Buscando otimizar O seu tempo Elas não querem mais Ficar 3, 4 horas Sentada numa cadeira Pra te fazer O teu serviço Elas querem Reduzir o tempo Delas Então se tu entregar Tempo aliado A qualidade E excelência Pra tua cliente Com certeza Tu vai se destacar Muito mais rápido Aí na tua região Principalmente pelo fato De terem poucas profissionais Dominando essas técnicas Rápidas Com excelência E qualidade Aí na tua região Responde aí pra mim Quem trabalha Com a tip de gel Quantas profissionais Aí na tua região Trabalham com a tip de gel Coloca aí nos comentários Pra mim Inclusive coloca Da onde tu é Pra mim saber Da onde tu tá falando De qual estado De qual cidade De qual país Porque a gente sabe Que essa live Chega a várias colegas Enquanto tu vai colocando aí Eu vou ver o que Que vocês estão falando Quero saber Quem aí tá compartilhando Juliane Bernardes Já compartilhou Muito boa noite Solange Compartilhou Neide Compartilhou Muito obrigada Gurias Esse compartilhamento Vai ajudar muito A vida De uma colega Vai ajudar muito Essa colega A ter mais conhecimento Né Então vão colocando aí De onde vocês são E se tem alguém aí Que já oferece A tip de gel Na tua região Porque se não tem Se tem só fibra de vidro Ou outras técnicas Tu já tá perdendo Uma grande oportunidade De ser uma das pioneiras E se destacar Muito mais rápido Através da tip de gel Como eu disse É uma técnica Pouco explorada E as profissionais Que oferecem excelência Estão se destacando Muito mais rápido Né E tu vai vender Muito mais Essa técnica Através do teu Posicionamento Ó A Tina é de Porto Alegre E aqui eu não conheço Realmente Tina Eu sou aqui de São Leopoldo Sabia? Bem pertinho de ti Olha que maravilha Região metropolitana De Porto Alegre E são poucas pessoas Que dominam Essa técnica Com excelência Aqui no Sul Olha Dá pra contar nos dedos De verdade Tá? Poucas profissionais Dominam essa técnica Com excelência Ok? Vão colocando Aí tem bastante gente Do Rio de Janeiro Minas Gerais Campo Grande Mato Grosso do Sul Olha a Juliane Colocou até agora Só vi duas Que trabalham Olha aí Juliane É o início ainda Imagina tu tá Entre as cinco primeiras Que oferecem Essa técnica Com excelência Né? Olha aí A Janice já chegou Compartilhando Minha aluna de milhões Olha só que maravilha Solange compartilhou Lá na Flórida Olha que tudo A Josiane Gonçalves Ela colocou Na minha região Não tem Tipo de gel E nem acrílico Vila Velha Espírito Santo Josiane Tu tá perdendo A oportunidade De se tornar Uma especialista Em duas técnicas Diferentes E se tornar Uma referência Nisso Gurias Quando nós Nos tornamos Pioneiras Em algo A gente vira Uma referência E as clientes Elas querem o que? Fazer a unha Com quem é referência Né? Como tu vai ser Uma das pioneiras Que eu já tô Profetizando Que tu vai Entrar pro Manicure Fest Já vai ser Uma das pioneiras A oferecer a técnica Com excelência Pensa que Quando falarem Tipo de gel As pessoas vão lembrar De tipo Tipo de gel Né? É a fulana lá Que domina com excelência E é uma das primeiras Né? A Josiane Que começou Com a técnica De tipo de gel Aqui na região Todo mundo vai lembrar Disso E todo mundo Quer fazer Com aquela Que é A primeira A pioneira E que entrega Excelência E muita qualidade Que tem Que tem esse Reconhecimento No mundo Das unhas Já Né? Então gurias Essa é uma grande Oportunidade Pra vocês começarem Pra quem ainda não Oferece na sua região E com isso Ter um destaque Muito mais rápido Ó A Letícia Também Sou de Vitória Da Conquista Na minha região Ainda não vi Tem muito gel E fibra de vidro E poucas trabalham Com o acrílico Olha aí ó Tu pode Letícia Ser uma das pioneiras A tip de gel Enquanto as pessoas Estão indo pra lá Todo mundo Indo pra fibra Gel na tip Gel moldado Tu vai pro caminho Contrário E consegue pegar Um público Totalmente diferente Gente Não tem coisa melhor Até porque Na nossa cidade A gente não vai conseguir Nunca atender todo mundo Então tem cliente Pra todo mundo E tem cliente Sobrando A Fê é um belo Exemplo disso Isso O fato dela lotar Agenda até ano que vem Já ter lista de espera Mostra que Tem cliente Sobrando Tá? O que não tem É profissional Capacitada Pra atender Essas clientes Por isso que tem Muita gente aí Parada no mesmo lugar Ok, gurias? Então, gurias Antes da gente começar A nossa demonstração Compartilha mais uma vez Com as tuas colegas Compartilha mais uma vez Com as tuas amigas Tu vai poder tirar Dúvidas Aqui Durante a aula Tá? Então pode ficar Bem tranquila Com relação a isso A gente vai poder tirar Dúvidas aqui Durante a demonstração Mas antes de mais nada A equipe colocou O link das inscrições Aqui nos comentários E também fixou Aqui no vídeo Assim que tu garantir Uma vaga Dentro do curso Além de tu Dominar as técnicas Com excelência Receber Todo o conteúdo Dessas técnicas Tu ainda vai receber Quatro bônus exclusivos Tá? Um deles É o curso De embelezamento De unha Onde tu vai aprender A fazer cuticulagem Esmaltação tradicional E unha natural É um bônus perfeito Pra aquela profissional Que não domina bem Uma cutícula bem feita E também pra aquela pessoa Que nunca trabalhou Com unha na vida E gostaria de aprender O básico Da manicure Né? Também tu vai receber Uma aula bônus Que se chama Instagram Genda lotada Pra aprender mais Sobre o Instagram Pra te aprender A utilizar mais Essas redes sociais Tá? Isso tudo são cursos bônus Além de todo o conteúdo Que eu já falei anteriormente Tá? São aulas bônus Além do conteúdo Que eu já falei O de embelezamento De unha Eu não falei Mas tem certificado É um curso com certificado Tá? Os demais São três aulas exclusivas Instagram Genda lotada Pra aprender a utilizar Mais essa ferramenta Maravilhosa Que vai fazer tu lotar Tua agenda Mais uma aula Que se chama Como faturar mais Com as melhores clientes Que tu vai aprender Tudo sobre Posicionamento profissional Pra atrair aquele público Que te valoriza E paga valores Acima da média E também vai ter Uma aula exclusiva De fotografia Que se chama Fotos que vendem Pra te poder fazer Aquelas fotos maravilhosas Das unhas E com isso Evidenciar mais O teu trabalho Né? É aquela coisa As clientes Primeiro elas compram Com os olhos Elas precisam ver Aquela unha bem feita E isso tudo é muito Bem evidenciado Através de uma foto Bem feita Muitas vezes o trabalho Tá bem bonito Se a profissional Não sabe tirar Uma boa foto Acaba com todos Os detalhes desse trabalho E fica muito difícil Da cliente se interessar Então tu já vai ter tudo Um combo perfeito Pra te começar A faturar muito Ainda esse ano Cada um desses bônus Tanto o curso De embelezamento De unha Quanto a aula Instagram Jenda lotada Quanto a aula De fotografia Ou a aula Sobre posicionamento Elas teriam Um custo De 197 reais Que dariam Aí quase 800 reais Somente Em bônus E o valor Que tu vai investir No manicure Feche Não chega Nem a isso Tá Ainda mais Tu garantir Hoje Com desconto De 200 reais O valor Do curso Com todos Esses bônus Ele tá saindo De 697 reais Por 12 parcelas De 49 reais Com alguns centavos Até a meia noite Ou então 497 reais À vista Em uma vez No boleto Uma vez No cartão Ou por piques Tá Ou então 12 parcelas De 49 reais Com alguns centavos E tu já vai se tornar Uma das pioneiras Aí na tua região Ok Vale lembrar Que esse desconto De 200 reais É somente Até hoje À meia noite E assim que der Meia noite Eu encerro Esse desconto E tu perde Essa oportunidade De investir Menos Nesse curso Que já tá barato 697 Já é um valor Mínimo Somente com uma esmalta São em gel De 70 reais Que tu fizer no mês Tu já paga Esse investimento E já sai na frente Na tua região O resto É tudo faturamento Teu Tá Dá tempo De pedir um cartão Emprestado Se tu não tiver Cartão de crédito Tu pode entrar em contato Com a minha equipe De suporte Pra tentar Outras formas De pagamento Não tem problema Nenhum Se tudo que tiver O nosso alcance Pra poder ajudar Vocês A entrarem Dentro do manicure Dentro do manicure A equipe A equipe Tá lá A disposição Fazendo o máximo Pra que isso aconteça Tá Tu vai ter acesso A todo o curso Durante um ano É um ano Pra te poder assistir Todas as aulas Quantas vezes tu quiser Os bônus também Na hora que tu quiser Quer repetir os cursos Assistir três vezes Cada tipo de técnica Vai poder assistir Quantas vezes tu quiser Na hora que tu quiser Ele já foi projetado De uma forma De passo a passo Pra te aprender E desenvolver com calma No teu tempo Claro que Quanto antes tu treinar Quanto antes tu estudar Antes tu começa a faturar Além de ter um ano De acesso a todo o conteúdo Tu ainda vai ter Seis meses de suporte E como que funciona Meu suporte O suporte É através de um grupo No Facebook Onde tu vai poder Mandar teus treinos Vai poder mandar Tuas dúvidas Vai mandar tudo aquilo Que tu tem dificuldade Inclusive pode até Pedir avaliação No perfil do Instagram Pra mim saber Como que tu tá indo Nas tuas divulgações E eu vou tá lá Te auxiliando Como tua mentora Pra te conseguir Corrigir todo e qualquer Erro que tiver Acabar com todo e qualquer Problema que esteja Te travando Pra te começar A faturar O quanto antes Então esse suporte Ele faz toda a diferença No desenvolvimento Das alunas Tá? E é um suporte De seis meses É tempo suficiente Pra te desenvolver A técnica Mas o que que é Mais importante Disso tudo Tu precisa ter Foco e disciplina Pra conseguir faturar Ainda esse ano Tá? O curso não se faz Sozinho Isso tudo vai depender Da tua decisão De mudar de vida E eu quero saber Aqui nos comentários Quem aí tá decidido A mudar de vida E fazer desse ano Um ano diferente Apesar da gente Estar no finalzinho Ainda dá tempo De recuperar O tempo perdido Pra te começar A faturar Ainda esse ano Ok? Ah Deise Mas e se eu entrar No curso E se porventura Eu não quiser continuar Pode entrar em contato Com a minha equipe De suporte Pedir teu reembolso Em até 15 dias E a gente devolve Todo o teu dinheiro Não precisa nem Falar o motivo Por quê? Porque a gente Quer nesse curso Só quem realmente Vai aplicar Tudo que eu ensino Ali dentro Pra começar A faturar Ainda esse ano Ok? O link Pra te garantir Uma vaga Tá aqui na descrição Do vídeo Tá fixado Aqui em cima E a equipe Também colocou Nos comentários É só entrar Nesse link E aproveitar O teu desconto De 200 reais E sair na frente Aí na tua região As dúvidas Vocês podem seguir Mandando normalmente Que a minha modelo Vai tá me auxiliando Tá bom? Vamos lá Guias Deixa eu ver Quem tá aqui A Neide A Neide colocou Estou iniciando agora Mas demoro muito Mas tipo Muito mesmo Eu quero mudar isso A tip de gel É perfeita Pra ti Tá? A Josi Já é aluna Da comunidade E o teu contrato Acabou segunda-feira Mulher Como é que tu não conseguiu Terminar a comunidade Josi? Que pena Entra em contato Com a equipe Pra ver se tu consegue Né? Ah não O contrato do serviço Acabou segunda Esquece Josi Mas eu espero Que tu desenvolva Agora o método Vai ser uma das pioneiras Aí na região Agora tem que fazer Dar certo É isso aí Vai fazer dar certo Sim Letícia disse Que tá fazendo os testes Com as chips de gel E o acrílico E está colando as chips Com o acrílico E está dando muito certo A aderência está perfeita Coisa boa Eu gosto de trabalhar Com mais praticidade Na tip de gel Por isso que eu optei Por trabalhar com ela Com o gel base Porque aí tu não precisa Treinar controle de produtos Se torna muito mais rápido Né? Ó a Juliana Diz que eu Ela vai faturar muito Ainda esse ano A Cristiane Também vai faturar Muito ainda esse ano A Verônica Silva Colocou Nossa só seis meses Verônica Se em seis meses Tu não tá disposta A desenvolver E usar esse suporte Esquece Tá? Por que que eu coloco Um limite gente? Ah desde teus cursos Não são vitalícios Teu suporte não é vitalício Cara a pessoa que investe Num curso vitalício Ela não tá nem disposta A treinar e estudar De verdade Porque tem muita gente Que investe no curso vitalício Daí pensa assim Ah é vitalício Eu estudo quando eu quero E nunca estuda Ah eu sei por mim Porque eu já investi Porque eu já investi Em curso vitalício Que tá lá Que eu nunca abri Né? Então assim gente Já tem esse Digamos assim Esse prazo Que é pra te desenvolver mesmo Eu não quero que tu compre o curso Tu fique seis meses Sem usar esse suporte Não Eu quero que tu use Já nas próximas semanas Eu quero que tu te desenvolva rápido Eu quero que tu comece A faturar rápido Eu não quero que tu fique ali Seis meses Pensando O que que tu vai fazer na vida Então espera E compra daqui a seis meses Sabe? De verdade De coração Se é pra comprar O Manicurifest hoje Pra usar daqui a seis meses O curso Então espera Pra te poder aproveitar o suporte Se tu não tá afim De desenvolver agora Não vale nem a pena gente De verdade Sabe? Um ano de acesso É mais do que o suficiente Pra te desenvolver Seis meses de suporte É mais do que o suficiente Pra te desenvolver Se tu tiver focado Em ter resultado Agora se tu tá focado Em outras coisas gente Eu posso deixar Vitalício o negócio Que não vai andar Por isso que eu digo Que depende tudo Da tua decisão De mudar de vida também Eu não quero que as minhas alunas Entrem pro curso E fiquem ali Pensando o que que vão fazer Na vida durante seis meses Não Eu quero que nesses seis meses Tu já esteja desenvolvendo Pra te ter um retorno rápido Desse investimento Isso é pra ti Não é pra mim não É pro teu desenvolvimento É pro teu crescimento É pra ti poder começar A faturar Este ano ainda Por isso que o nome do curso É Manicurifest É Manicurifest É Manicurifest É Manicurifest Pra começar a faturar rápido Através de técnicas rápidas E lucrativas Tá gurias Então quem focar Quem realmente quiser Dar uma virada de chave Ainda este ano Tá Porque são pra essas profissionais Que eu tô falando Pra quem quiser dar uma virada De chave ainda este ano Esse curso ele é perfeito Porque são técnicas Que tu desenvolve rapidamente E já começa a faturar Antes do ano acabar Mas tudo depende Da tua decisão Tá Seis meses É mais do que suficiente Eu quero que tu comece A faturar O quanto antes Eu não quero que tu fique Anos e anos ali Penando com o curso Parado Com o suporte Correndo Sem desenvolver Parada no mesmo lugar Vocês entenderam isso Gurias Vocês entenderam Tudo isso Que é pra quem quer Resultado de verdade Rápido ainda este ano É pra essas pessoas Que eu criei O Manicurifest Ok Bom Então vamos lá Ó a Mirella Já colocou aqui Bora, bora Depois do curso Ninguém vai me segurar É isso aí Gurias A Rosemary perguntou O que fazer Quando a unha da cliente Cresce pra baixo Eu fiz inclusive Na segunda-feira A demonstração Na nossa aula Do Manicurifest Em cima de uma unha Com crescimento pra baixo Tá Ficou topíssima E bem estruturada Essa da minha cliente Ela cresce Um pouquinho mais pra cima E mesmo assim Ela fica bem estruturada Ó a Cristiane É isso aí A Juliana colocou Quem quer correr atrás Né prof Exatamente gente Na ideia não é Que tu fique anos E anos E anos aí Penando sem ter resultado A ideia é Que tu tenha resultado rápido Por isso que o nome Do curso é Manicurifest Né Senão seria Manicurilenta Né Que vai estudar Daqui a seis meses Um ano Não gente É rápido É pra ontem Faturar esse ano Eu já coloquei técnicas Nesse curso Fáceis e rápidas De tu desenvolver Porque eu quero Que tu tenha resultado Ainda esse ano Eu não quero Que tu vire Mais um ano Sem resultado Tem gente Que tá pensando Faltam três meses Pra não acabar Um pouquinho menos Né E as pessoas Tão assim Ai ano que vem Eu vejo O que eu faço Gente não Dá tempo De recuperar Dá tempo De ter clientes Fieis 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 ainda Este ano Tenho alunas Que deram Uma virada De chave Em dois meses Através Da tip de gel Eu entrei em contato Com várias alunas Nesses últimos dias Teve gente que disse assim Desde a minha virada De chave Desculpa Foi depois do curso De tips Foi depois do curso De tip de gel Que eu consegui Dar uma guinada Na minha vida Tá Então gurias Ó Esse curso foi projetado Pra quem quer ter resultado Rápido Tá Link Tá na descrição Do vídeo E o link Tá nos comentários Pra te aproveitar também E bora Pra nossa demonstração Que eu tô louca Pra tirar as suas dúvidas Vou virar Aqui o telefone A gente vai ficar Com esse modelo Mais deitadinho Tá Mas Se tu abrir A tela Ó A gente tá De pé assim Tá Mas se tu abrir A tela aqui Tu vai conseguir Ver o chat igual E vai conseguir Ver melhor a aplicação Então depois tu abre A tua tela aí Beleza gurias Podemos começar Deixa eu virar aqui Deixa eu ajustar aqui A luz Ajustar a distância Deixa eu tentar Colocar um pouquinho Mais de lado Assim Pra facilitar A vida Pra vocês Pra vocês Poderem ver melhor Eu vou ajustar as luzes Enquanto isso Segue compartilhando Pra que mais pessoas Possam ter acesso A esse conteúdo Aqui que eu preparei É um conteúdo Exclusivo Apesar de ter acesso Apesar de não ser Um ensinamento Tá lendo aqui Aumentagem Que é um serviço Mais rápido Mais rápido Oferecer esmaltação Em gel Que também é um serviço Mais rápido Vocês querem esmaltação Em gel Hoje Vocês quiserem Eu posso fazer esmaltação Em gel Também Tá Mas Eu vou querer Que vocês compartilhem Pra que a gente Chegue a mais Colegas Eu vou botar um pouco Toda e qualquer oleosidade Que tenha nessa unha Eu vou começar Fazendo a preparação Da cutícula Primeiro empurrando Essa cutícula Tá E a equipe Tá colocando aí O link de inscrição Nos comentários Para te poder garantir Uma das vagas A Marilu perguntou Oi Unhas ruídas Pode ser aplicado? Pode ser aplicado Inclusive Ela é uma roedoura Né Olha só A gente tá com Umas beiradinhas Aqui ainda Até que deu Deu uma crescidinha Né Que eu falei pra ela Não roe Porque eu quero fazer Tua unha de modelo Né E ela deu uma segurada Foi se aguentando Aí nesse tempo Mas dá pra te fazer Unha ruída Assim Sem problema nenhum Até porque A gente vai precisar Cortar A borda livre Da cliente Essa unha Ela precisa tá curtinha Pra que a gente Faça aplicação Então tu consegue Oferecer em qualquer Tipo de unha Qualquer tipo de leito O bacana Da tipe de gel Gurias É que tu não precisa Ficar treinando Simetria diferente Pra cada tipo de leito Não Tu vai trabalhar Da mesma forma Porque é uma tipe Já pronta Né As gurias Querem que sim Que querem a esmotação Em gel Ó Então me ajuda A compartilhar Pra ver se a gente Chega a 200 colegas Hoje Eu confio em vocês Confio muito No potencial Se cada uma Que tá aqui Ó Nós somos Entre 114 Nesse exato momento Se cada uma Compartilhar Com 3 a 5 Colegas A gente já vai Lotar isso aqui De manicure De nail designer De pessoas Apaixonadas Por unhas Querendo aproveitar Esse conteúdo E aí a gente Faz esmaltação Em gel Até porque Eu tô com uma cor nova Aqui Tão linda Que vai super combinar Estratégicamente Eu já escolhi Os nossos adereços Da cor Desse esmalte Novo Que eu quero passar Ó Ele é muito lindo Gente É um roxão Assim ó Maravilhoso Então se tu quer ver A esmaltação em gel Me ajuda compartilhando Chama tuas colegas Diz Ô fulana Vem que a Deyce Tá fazendo demonstração Posta lá Nos teus stories Bota o link Da aula Tira um print Assim Antes da gente começar Bota o link Da aula E chama tuas colegas Pra virem aproveitar Aqui eu já fiz A preparação da cutícula Tá Já afastei todo o tecido Que tá ali grudado Pra gente poder fazer A nossa preparação Da unha natural Eu vou fazer a preparação Utilizando o lado mais fino Da nossa lixa Cuidando sempre Tomando todo cuidado Seguindo todos os pilares Ideais de preparação Pra que a gente possa ter Uma boa aderência Sem agredir a unha natural Uma coisa que é importante Tu saber Nenhum alongamento Vai estragar a unha natural Da tua cliente Desde que seja feito Da forma correta Tá A Camila perguntou Se a base em gel Da Lirió Funciona também Da Lirió Eu nunca usei Mas por exemplo Eu utilizo A da Blue Eu utilizo A da Forms Eu utilizo O gel São gel base Tá Não base em gel Base em gel É muito flexível Daí tu não vai conseguir Ter uma resistência boa Tem que ser gel base Eu utilizo A da Beltratt Que são maravilhosas A Grupe Base A própria base Da Speed São bases assim Que tu vai ter Um 100% de aderência A longo prazo E resistência Tá Mas marcas de qualidade Tu pode utilizar Outro sem problema nenhum Desde que tu já conheça Ok A unha dela É muito fina Gente É muito fininha É uma unha assim Ó Bem fininha Ainda Cai no dente Assim do nada Sabe Escorrega no dente Não Ultimamente Tu tá mais tranquilo A Júlia perguntou Se dá certo Com acrílicos Com acrílico Eu não trabalho Eu gosto de trabalhar Com o gel base Por ser mais prático Tá Então no meu método Tu vai aprender A trabalhar Com o gel base Tira todo o pó Alguém sabe Por que que a gente Tem que tirar todo o pó Coloca aí nos comentários Se tu tava na aula De segunda-feira E já teve essa dica Maravilhosa aí Que eu passei pra vocês A Chayane perguntou Como fazer em unhas Mais largas Em unhas largas Tu pode optar Por outros extensores Inclusive eu tenho Curso de acrílico No molde de papel E molde de papel Ele é universal Né Mas Ela tem uma limitação Tu não vai conseguir Fazer naquelas unhas Que são tipo assim Com formato mais masculino Onde é extremamente largo Ok Mas o nosso mercado Tá evoluindo tanto Né Evoluiu tanto Nesse último ano Que eu tenho certeza Que em breve Teremos tips Bem largas E bem estreitas Que é o que falta Pra ficar ainda mais Perfeita essa técnica Vou aplicar agora O desidratador Vou esperar evaporar E vou aplicar O nosso primer A Cristiane Falou Gel base com cor Quais você usa? Amo as cores Mas não sei Quais são Eu vou usar Aqui a da Blue Hoje Que é o querido Nude Tá? Então fica de olho Aí Tu já vai ter Uma grande opção Pra ti Ó gurias Espera secar Bem aqui Ó Ó Pra não contaminar Os preparadores As meninas As meninas Estão afiadíssimas Todo mundo Que participou Da nossa aula Na segunda-feira Antes da gente Começar Eu vou aplicar Aqui o nosso Primer Vou aplicar Aqui o nosso Gel base Eu vou dar E eu vou dar Uma mega dica Pra vocês Poderem melhorar Aí a qualidade De imagem Pra vocês Terem aquela Imagem Perfeita Na hora Da técnica Vocês vão Me dar razão Vocês vão ver Que vai Mudar bastante Aí pra vocês Tá? Esse aqui Que eu vou utilizar É o da Blue É um gel base Estrutural Tá? É o querido Nude Vou pegar Só uma camadinha Pequena E vou fazer A aplicação Do gel base Lembrando Gurias Que é até Meia noite O nosso desconto Assim que der Meia noite Deu desconto Também Quem não tem Cartão de crédito O não Tu já tem Entra em contato Com a minha equipe De suporte Pra tentar Outras formas De pagamento Ou manda uma mensagem Pra alguém Pedindo um cartão Emprestado É uma parcela Pouca, né? Sim, 49 reais Por mês Tu já consegue Pagar esse investimento Se tu fizer Uma esmaltação Em gel E unha natural Não precisa nem Ter blindagem Não precisa ter nada Tu já paga Esse investimento A Verônica Perguntou Deise Na manutenção Vai gel em cima? Vai Tem live de manutenção Pra depois tu assistir Lá na No meu Instagram Pra te ver Como é simples E rápido Fazer a manutenção Tu não precisa Nem fazer acabamento Em área da cutícula Depois Ó, fiz a aplicação Do gel base Vou levar pra cabine Por um minuto Pode pôr na cabine Deixa eu te ensinar Bem rapidamente A alterar a qualidade De imagem, tá? Tu tá aqui comigo, ó Tu vai dar um cliquezinho Na tua tela E tu vai aqui nessa bolinha Nessa bolinha de configuração Tá? Entrou ali Nas configurações Vai abrir Essa opção aqui Tu vai clicar em qualidade Qualidade Quando tu clicar em qualidade Maravilhosa Ela fez uma reconstrução Ela fez uma reconstrução Olha isso aí, ó É top Mas a tip de gel Tu consegue, Janice Dá pra colocar assim Bem tranquilamente, tá? Em bases curtinhas Dá pra fazer tranquilamente Ó, gurias Essa aqui Eu vou tirar a capa de inibição É opcional, na verdade Eu gosto de tirar Porque assim Ela não corre o risco De resbalar Com tanta facilidade Torna muito mais simples A aplicação Então Tira a capa de inibição Eu vou tirar nessas aqui Que ela pegou pelinho também E assim facilita Já estamos com todas as unhas Preparadas e prontinhas Pra receber a tip de gel Tu viu que a preparação É bem rápida Quando a gente tem o conhecimento Ó A Thaís colocou ali Que ficou perfeita a imagem Mirela também Que agora sim A imagem tá top Tá vendo, gente? Todos os Levem isso pra vida Todas as lives Vídeos que vocês forem ver Altera a qualidade de imagem Pra ficar bem top A tip que eu vou usar hoje É a Speed Né? Que é a que eu amo A que eu gosto de utilizar Formato Alma Onde tá Da Piu Bela Ok? E olha, gurias Ela já é uma tip Que ela já vem pronta Tá? Ela é feita de gel E ela já vem pronta Olha a diferença Dessa tip Pra uma ABS ABS Se a gente faz assim Ela já fica com aquele friso branco No meio Aquele friso Aquele trincado branco No meio Onde ela não volta Ela fica totalmente deformada E essa aqui não, ó Ela é totalmente, ó De gel E com isso Ela já volta Pra posição normal E quando a gente estrutura Com gel base Ela fica muito mais resistente E duradoura Tá? Então essa é a grande diferença A grande chave Pra te conseguir aplicar Uma tip de gel Com excelência Tá? Um pilar importante Pra te conseguir aplicar Tip de gel Com excelência É medir O tamanho ideal Ela não pode Nem ficar mais larga Nem ficar mais estreita Existe uma forma correta Pra te conseguir fazer Uma boa aplicação Na tip Sem que ela fique Mais estreita, né? Faltando tip Ali no leito Sem que ela fique Mais larga Sobrando tip Ali no leito Ok? Então aqui eu já separei As minhas tips Dentro do curso Pode afastar um pouquinho A tua mão Dentro do curso Eu ensino A trabalhar com duas formas De preparação Na tip de gel Porém hoje Eu vou te mostrar Que dá mais agilidade Em mesa E a que eu mais gosto De trabalhar Que é fazendo Um lixamento externo Já baixando Levemente As laterais Da tip Dessa forma Porque assim A gente consegue Evitar Problemas Ali na hora Do lixamento Por exemplo Tu que tá iniciando Agora Tu que tem menos Habilidade Com brocas E acabamento Assim tu evita Cortes Com broca Na área da cutícula Principalmente Se aquela tua cliente For bem sensível E assim Tu já vai acelerar O processo De De lixamento Final Já tá Baixando Aqui na área Da cutícula Tornando esse processo Muito mais rápido Tira todo o pozinho E aqui ela já tá pronta Pra gente fazer a aplicação E ao invés De fazer um lixamento Interno No caso da tip Que não tem lixamento Interno A gente vai usar Um produtinho Que eu já vou te mostrar A Camila Então tem que ser gel base E não base em gel Isso Gel base Porque a base em gel Ela é boa pra aderência Mas ela é muito flexível Gurias Isso tudo eu explico Dentro do curso Inclusive a gente faz testes Ali com as bases Pra gente poder ter Uma referência Né Mas a base em gel Ela é boa Para a aderência Tu pode utilizar A base em gel Pra fazer aderência Mas pra fazer A aplicação da tip Tem que ser gel base Mesma coisa Pra blindagem Tu pode usar A base em gel Pra aderência Mas pra fazer A aplicação da blindagem Pra que tenha resistência Tem que ser gel base Tá São produtos diferentes Apesar de parecerem Iguais A Vanessa perguntou Se tem como fazer A manutenção Na tip Tem como fazer A manutenção Na tip de gel Tu consegue fazer A manutenção Em cerca de 15 A 25 dias De acordo com o crescimento Da unha natural Da tua cliente E os cuidados Que essa cliente Também tem Com o alongamento dela Não utilizando Como ferramenta Então seguindo Todos os pilares Essenciais Pra te desenvolver A técnica Tu consegue entregar Qualidade Resistência Pra tua cliente Já fiz a preparação Da tips E agora a gente Vai começar A fazer A aplicação A gente falou aqui Já curti E compartilhei mais Coisa boa Janice Te agradeço Muito De verdade Pra fazer A aderência Da tips Dessa forma Que eu faço A preparação A gente vai Fazer a aplicação Utilizando O bonde fix O bonde fix Ele é um Primer adesivador Tá E ele também Serve pra fazer A aderência Entre camadas De gés O bonde fix É um líquido adesivo Que melhora Substancialmente A aderência Entre gés E a unha natural Ou seja Serve como um Primer adesivador Ou entre camadas De gel Fazendo com que A gente não precise Fazer o lixamento Interno Da nossa tips A gente pode Só fazer a aplicação Do nosso bonde fix Só Que ele já vai Fazer a aderência No gel base E a gente já Vai conseguir Fazer uma boa Aplicação Então aqui Eu já vou Deixar todas Elas preparadinhas Nessa região Tu não precisa Ficar condicionada A lixar A tua tip de gel Na parte interna É só aplicar É só aplicar o nosso bonde fix Que ele já vai Fazer essa função Eu sempre deixo Um bonde fix Inclusive Somente Para isso Gente Isso aqui Agiliza muito No processo Agiliza muito No método Tornando Muito mais rápido Pode seguir Lendo A Esther falou Achei que não precisava Polir essa Tem que Para ter um bom Acabamento Gente Não Se não Fica com aquele Calombo Ela vai ficar Com aquele Degrau Na emenda E com isso Pode infiltrar Pode descolar E aí Tu vai ter problema Com descolamento E infiltração O que vai Tornar A tua manutenção Muito mais Demorada Tu vai ter que Resolver Problemas Ao invés De simplesmente Repor o produto Na área da cutícula Então Quanto mais Nivelada Tipificar E bem aderida Na área da cutícula Sem Nenhum Desnível Sem nenhum Calombo Muito mais rápida Vai ser a tua manutenção Inclusive Para a manutenção Se tornar rápida E lucrativa A aplicação Tem que ser Bem feita O Valde Wilson Perguntou Pode ser Qualquer primer Para fazer Essa função Aqui Somente O bonde fix Que tem Essa função Que eu conheço No nosso mercado Ok Mas aí Tem outras técnicas De lixamento interno Que tu consegue fazer A mesma aderência Mas aí tu vai fazer Um lixamento interno Dentro do manicure fast Eu ensino Eu ensino das duas formas Ensino das duas formas Tanto fazendo Dessa forma Que eu estou fazendo Aqui na live Para ti Que eu acho Muito mais prática Como fazendo O lixamento Interno Tá E daí dispensa O uso Do bonde fix Ó Vou deixar aqui Minhas chips Na lateral E eu já vou começar Fazendo a aplicação Iniciando pelo mingo A gente vai fazer Duas unhas simples E as demais Vão ser encapsuladas Tá Já deixo a lanterninha Perto da minha modelo E ela já vai poder Me auxiliando Aqui na hora Da aplicação Tem mais meninas Entrando dando Boa noite Entre elas A dona Joana Osório Boa noite Olha aí Tem uma mãe Que te apoia Assim como a minha Família Osório Em peso nessa live Hoje Ó Vou fazer a aplicação Da primeira aqui Para te ver Como funciona A gente faz A aplicação Do gel base Depois pega Uma pequena quantidade Aplica nessa região Do crescimento Dá uma leve Entortadinha Aqui ó Na nossa tip E já vem Aplicando no leito Um milímetro De distância Da cutícula Desce até o ponto zero Pode ver Já vem com a lanterninha Posicionada Bem em cima Já posso soltar Ali a minha tip Ó Termino de fazer Essa primeira Aderência E depois a gente Vai completar Ali na parte De baixo Vou fazer a aplicação Do indicador Também Que vai ser Uma técnica Simples E as demais Que são encapsuladas A gente faz Depois Devolvo a lanterninha Para a minha modelo Tem lanterninhas fixas Também Tu não precisa Ficar condicionada A fazer essa movimentação Mas para ti Que não tem como Investir Tipo assim Mais de cem reais Em outros tipos De lanterna Tu pode Investir numa dessas Que na Shopee Custa dez reais E tu vai ter A mesma função Porque depois Catalizar Por completo A gente catalisa Na cabine Faz a aplicação Do gel base Dá uma entortadinha Para fazer a curva Da unha Vem na área Da cutícula Um milímetro De distância Desce até o ponto zero Pode vir O cliente Vem com a lanterninha É três segundinhos Que a tua cliente Vai ter que ficar Segurando ali Até estabilizar E daí pronto Tu já vai poder Pegar a lanterninha Da mão dela E terminar De estabilizar Pode virar Agora aqui por baixo A gente vai Estruturar novamente Vou fazer uma aplicação Do gel base Depositando uma quantidade Nas duas unhas E a gente vai trabalhar Com o pincel fino Principalmente porque Ela tem um leito curto Então eu não posso Colocar de uma vez O meu produto Com o próprio aplicador Do gel base Senão ele vai acabar Pegando no dedo dela E escorrendo Pode seguir lendo Aqui a Juliane Deu uma dica Tem algumas Que já vem Com esse acabamento E a Juliane Se perguntou Se a tip Já vier com Lixamento interno Não precisa Lixar novamente Por dentro? Não precisa Lixar novamente Por dentro Tu pode Simplesmente Fazer A aplicação direta Tá? A Cristiane Perguntou Gel base Aderência E não Base em gel Aderência E gel base Confere Confere Só que assim Se tu já vai Utilizar Por exemplo Aqui que nem eu Eu já vou utilizar O nosso gel base Pra fazer a aplicação Tu já pode fazer A própria aderência Com o gel base Tu não precisa Ficar condicionada Com pra dois Entendeu? Aqui eu só dei o exemplo De qual que é De qual que é a função De cada um Pra não acontecer De tipo assim Fazer A aplicação Da tips Utilizando Uma base Em gel Né? Porque daí Vai dar problema Ó Automaticamente O gel já vai Descendo pra onde A gente precisa Só venho com Meu pincel fininho Alinhando as laterais Depois a gente vai Fazer o lixamento Pra dar acabamento O lixamento Também é mínimo Nessa questão Ó Venho com a minha Lanterna Vou estabilizar Aqui por baixo Só pra não Ficar escorrendo E agora Ela vai ir Um minuto Dessa forma Pra cabine E depois Dessa forma Pode colocar Assim Enquanto isso Eu já vou separar Aqui meus adereços Pra fazer a decoração A gente vai trabalhar Com madre pérola Vai trabalhar Com glitter E vai trabalhar Com flor seca Mas tu viu Que é bem rápido Já fazer uma aplicação Simples da técnica Pra fazer as encapsuladas Tu vai precisar De um gel base Transparente Tá Porque daí O gel base Transparente Não vai esconder A nossa decoração A Camila Perguntou Se o ultra bond Também funciona Ultra bond Eu não utilizei Tem que ver a função Atrás Do rótulo Do produto Porque as vezes A gente acha Que vai dar certo E quando vê Não dá certo Então o bond fix Eu sei que ele tem Essa função Tá E a forma Se entrega Pra vários lugares Mas acredito Que deva ter Outras marcas Também Que trabalham Dessa forma Vou escolher Madripérola Pra fazer a decoração Vai ser uma Madripérola roxinha Vou trabalhar Com glitter Também E vou trabalhar Com flor seca Tá Então a primeira Que a gente vai fazer Vai ser uma Basiquinha Com glitter Ok Separei aqui Meu glitter Deixo um paninho Aqui pra fazer A limpeza Da ponta Da ponta Do pincel E ó Já vai Compartilhando Mais esse Conteúdo Aí pra mais Colegas Aproveitarem Pode virar Tua mão Pra botar Um minuto Assim de cima Enquanto Ela tá Secando Eu vou Fazer A aplicação Do glitter Na unha Do meio Pra fazer A aplicação Do glitter Em degradê Eu tenho Que aplicar Um gel Base Transparente Porque Senão Ele vai Ficar Todo Camuflado Se a gente Utilizar Um gel Base Digamos Assim De cor Nessa Hora Então Pra encapsulada A gente Tem que usar O transparente Primeiro Com o próprio Pincelzinho Fininho Que eu tava Utilizando Eu venho Pegando Glitter E vou Distribuindo A meu Gosto Fazendo um Degradê Vou puxar Esse glitter Até em cima A Patrícia Falou Boa noite Profe Tava fazendo Uma manutenção Só acabei Agora Os atendimentos Boa noite Pathy Aluna Top Que tudo Gente Qual Gelbase Você Recomenda Eu gosto De utilizar Tanto Da Blue Quanto Da Forms Pode Pode ler Todas As dúvidas Que tu Achar Tá 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 O que Seria Seria o mesmo Efeito Seria o mesmo Efeito Se for uma base Estrutural Né A Alucinária Falou Tirei uma Brindagem Com o Jack Fiz em uma Remoção Segura Com acetone Minha unha da cliente Estava muito fina Depois hidratei Com óleo de girassol Poli e limpei Com shampoo de onze Depois passei Base Formol Ela não gostou Da blindagem Não era minha cliente Veio de outra profissional Não entendi Faço Retiro e não Fica fina Que loucura Mas é que Eu faço com acrílico Que dura muito Isso não tem relação Ao produto Né gente Isso tem relação Justamente A forma com que é feita Quando a pessoa Não faz uma aplicação Correta Não faz uma preparação Correta Cuidando os pilares Indispensáveis Pra que a gente Preserve A unha natural Da cliente Pode dar problema Por isso que é importante Se capacitar Pra manter E preservar A saúde da unha natural Isso é bom Explicar pra cliente Também Quando a gente Pega uma cliente Que é de outra profissional Apliquei o glitter E agora eu vou Estabilizar esse glitter Aqui Dessa forma Poderia repetir A função do bonde fix A função do bonde fix Ela serve Tanto pra primer Quanto pra fazer A adesão Entre camada De gels Que é o que a gente Tá fazendo aqui A gente tá fazendo Uma adesão De gel base Numa tip de gel E assim vai aumentar A aderência Sem necessitar De fazer um lixamento Interno Ok Ó Fiz a aplicação Pode tirar A tua mão da cabine Vou vir aqui agora Fazendo a aplicação Do gel base Aplico aqui Na área Da cutícula E já deposito Uma quantidade Do produto Pra fazer a fixação Do mesmo Dou uma leve Entortadinha Já entrego aqui Pra minha cliente A lanterna E agora a gente Vai fazer a aplicação Na unha central Deixa eu ver se tá Bem centralizada Aqui Um milímetro De distância Da cutícula Desço até o ponto zero Pode vir A Júlia perguntou Você indica o gel base Da potente Indico Ele é muito bom Inclusive O da avó Olha gurias Eu não gosto muito Porque ele é muito líquido Tá O que que tem que cuidar Pra que esse gel base Ele seja Mais denso Ele não pode ser Muito líquido Né Senão ele acaba Que não Ele acaba escapando Nas laterais Escapando na área Da cutícula E assim tu não vai conseguir Ter um bom resultado Por isso que dentro Do curso Dentro do manicure fast Eu já ensino As meninas A usarem exatamente Aquilo que vai funcionar E vai trazer um melhor Resultado em mesa Né Agora a gente vai fazer A unha do meio Vou separar aqui As madripérolas Vou trabalhar Com madripérola E vou trabalhar Com folhinha de ouro Também A Mirela perguntou O gel base Da piubela Pode ser usado Tem boa aderência Tem Tem boa aderência Sim Indico inclusive Ó gente Aqui eu vou pegar Uma madripérola E eu vou Quebrar um pedacinho Dela Pra mim poder usar Dessa forma Eu vou utilizar Uma só Só com uma joinha Vou usar a madripérola A decoração Pode ser Até o gosto Até o critério A única coisa Da madripérola Ela não pode ser Uma madripérola Muito grossa Porque senão Ela vai impedir A secagem do produto E vai ficar Digamos assim Aquela camada Grossa De decoração Ali no centro Onde tu não vai conseguir Fazer uma aplicação Completa Ela vai impedir Com que essa tip Tenha uma total aderência Aqui eu vou picar Uns pedacinhos De folhinha de ouro Eu particularmente Amo folhinha de ouro E eu vou utilizar Um pouquinho do glitter Também nessa unha Porque glitter Nunca é demais Né gente Pra fazer a aplicação Da madripérola A gente vem Com o pinguinho Ó Do gel base Transparente Venho colocando ela Na região Que eu quero Dessa forma Deixo ela acoplar Por completo Eu vou fazer ela Bem no centro Da unha Pra fazer uma joinha Ó Bem no centro E bem acopladinha Pode ir lendo A Verônica perguntou Deise Esse da boa É capa base Use em cima E embaixo Use em cima E embaixo Ele é um gel base Estrutural E é um gel base Pra fazer aderência Também Então tu não precisa Ficar condicionada A comprar Dois tipos Tá Porque ele já vai Fazer a mesma função O gel base Que tu usar Pra estruturar Ele já vai fazer A função De aderir também A Janice falou aqui Ó Amanhã eu já vou fazer Mais uma aplicação De tipo de gel Olha que tudo A Janice é aluna Top Que maravilha Parabéns Janice Por todo esse Posicionamento Aí que tu tá Tendo Pra conseguir Atingir Mais clientes Ó gurias Aqui a gente Vai enfeitando A gosto Tá Vou enfeitar Um pouquinho Mais Essa lateral Essa lateral Aqui de cima E eu vou colocar Um pouquinho Mais ali na ponta Deixa eu só pegar Um pedacinho Menor Da nossa folhinha De ouro Aqui Isso aqui já é o suficiente A Adriana perguntou Qual é essa broca Maravilhosa sua Que você está usando Essa aqui Que eu usei Na cutícula É uma broca Diamantada Porém eu não tenho A numeração dela Gurias Mas é uma broquinha Ela é parecida Com a 722 Ó vou colocar Aqui um pouco E eu vou pôr Glitter Nessa região Da lateral Glitter é opcional Mas eu gosto De colocar mais detalhes Aqui pra ficar Ainda mais bonita A decoração Sempre com o auxílio Do gel base transparente Ó Isso tudo aqui Tu aprende dentro do curso Aqui eu estou fazendo Rapidamente Pra te ver Como é simples Trabalhar com a técnica Quando tu tem conhecimento E as inscrições Do manicure fast Seguem a todo vapor Gente E vale lembrar Que garantindo Uma vaga Até meia noite Tu vai ganhar Esses 200 reais De desconto A Janice falou Hoje chegou Meu jaleco Estou feliz demais Parabéns Janice Parabéns Janice Coisa boa Janice tem adquirido Inúmeras coisas Depois que ela virou NDS né Janice Depois que ela se tornou Aluna Olha que tudo As alunas estão crescendo Muito rápido Gente Ó Estabiliza Tá Nossa madre pérola Com a própria lanterninha Isso aqui a gente guarda Porque isso aqui Sempre vai render Uma decoraçãozinha a mais Tá Sempre indico vocês terem Ó As folhinhas de ouro Porque isso aqui Gente é muito coringa Tanto pra tu usar Na encapsulada Quanto pra te usar Por cima da unha Eu vou deixá-las aqui Eu acho que eu vou utilizar No dedão também Vamos ver Ó Fiz a aplicação aqui Já deixei a lanterna Com a minha modelo E segue compartilhando Esse conteúdo maravilhoso Para as colegas Poderem vir aproveitar Tanto desconto Do Manicure Fest Como esse conteúdo E tirar muitas dúvidas Para poder garantir Uma vaga Gente Só com o Manicure Fest Tu consegue faturar Muito Cerca de 5 mil reais E trabalhando pouco Né Trabalhando pouco E se destacando Muito rápido Aí na tua região Ó Um milímetro de distância Desço até o ponto zero Pode vir A Erika Perguntou Na manutenção Você usa mesmo a geobase Para liberar o crescimento? Mesmo a geobase Nas encapsuladas Daí eu aconselho Utilizar a transparente Para não esconder a arte Ó gente Bem no ponto zero A gente faz a aplicação Para ficar tudo certinho Fiz a aderência aqui Vou terminar essas aqui Para já ir secando Mas tu pode fazer A aplicação de todas E depois fazer Essa estrutura aqui no final Ó Vem aplicando uma quantidade O leito dela É bem curtinho Então a gente Dificilmente vai conseguir Chegar Com o produto Com o próprio aplicador Do pincel Então a gente vem O próprio aplicador Do geobase Então a gente vem Com o pincel fininho Ó Para fazer esse auxílio E levo ele lá Dentro Bem na emenda Ó Com a pontinha Do pincel fininho E deixo o próprio Geobase trabalhar Escorrendo ali Naquela região Enquanto eu vou fazendo A aplicação da outra Essa aqui já foi Ó Tuto Rosa falou E a pâmela Deu a dica ali Para a colega Broca de amantada 718, gurias 718 Top Ela é bem parecida Com a 722 Também Tá gente Ó Fiz a aplicação Do geobase Nessa unha aqui Vou colocar um pouco mais Para maquiar mais A cor lá Na região Da emenda Ó A aplicação do geobase Ela vai estruturar A nossa tips E vai maquiar Essa cor Para a encapsulada Ficar bem top Pode colocar assim Na cabine A Verônica Perguntou Deise Posso colocar A capa base Transparente Pode colocar Transparente Já que ele me perguntou Esse gel que você usou É qual? Esse aqui é o da Blue Tá, gurias? Gente, lembrando que Tu ter material E não ter conhecimento É a mesma coisa Que tu ter um carro E não saber dirigir Não adianta nada Tu comprar Todo o material Que eu estou utilizando Aqui Tu comprar Tudo que eu estou Utilizando Aqui nessa aula Se tu não souber Se tu não tiver Conhecimento Para usar Tá Então, primeira coisa Que tu sempre vai fazer Investir em conhecimento Aqui eu vou usar Umas Umas Florzinhas secas Assim Para dar um detalhezinho Na nossa unha Ok Não adianta nada Nada, nada, nada Vou pegar um pedaço maior Não adianta nada Tu ter acesso A todo o material Tu ter todo o material Que eu estou utilizando aqui E não ter conhecimento Para usar esse material Tu precisa Primeiro de tudo Investir em conhecimento Aprender um passo a passo Correto Aqui tu está vendo Uma demonstração Né É a mesma coisa Que tu vê alguém dirigindo Né Tu só vê alguém dirigindo Tu vai aprender Não, tu precisa passar pela aula Tu precisa Pode virar tua mão Tu precisa ter acesso Ao conhecimento concreto Tu precisa aprender E aqui eu só estou te mostrando Que é possível Através Do meu método E as inscrições Seguem abertas Para o manicure Fest Onde tu vai aprender A dirigir Essa tip de gel Da melhor forma possível E com isso Faturar muito As clientes As alunas Aliás Que estão dominando Essa técnica Elas estão entregando Excelência A curto prazo Para as suas clientes E ainda Estão faturando Muito E lotando Agenda Antes do ano acabar A Vanessa Perguntou Vai abrir inscrição No boleto parcelado Vanessa Se tu não tem Cartão de crédito Entra em contato Com a minha equipe De suporte Para tentar Outras formas De pagamento O não Tu já tem Né Vamos tentar o sim Tem muitas meninas Que chamam a equipe É Digamos assim Com zero esperança De que vão conseguir E saem de lá Inscritas Então não custa Tu tentar E correr atrás Do teu sim Ó Passei Uma camada Do gel base Transparente E vou aplicar Aqui nessa lateral Nossa flor seca Escolhi ela roxinha Para fazer Parzinho Com o restante Faça a aplicação Essa beiradinha Que eu vou deixar Ela meio para fora Porque eu vou cortar Ela depois Só vou estabilizar Ela antes Com a cabine Ela vai ficar assim Na lateral mesmo Quero fazer uma coisa Na diagonal aqui Lembrando que a arte É livre Gurias Entra em contato Com a equipe de suporte Quem não tem cartão De crédito Entra em contato Com a minha equipe De suporte Para tentar Outras formas De pagamento O não Tu já tem Corre atrás Do teu sim A Rosemary Perguntou Como fazer A manutenção Na tipe Encapsulada Com o transparente Com o transparente Tu já vai fazer A manutenção Isso tudo Eu ensino Dentro do curso Também Gurias Dentro do curso É completo Tu não vai Simplesmente Aprender A trabalhar Com a técnica Sem manter Essa técnica Nas tuas clientes Tá Deixa eu pegar Mais umas Pequenininhas Aqui Ó Dessa forma E vou Aplicar um pouquinho Mais do gel base Transparente Para fazer A aplicação Das folhinhas De ouro Vou botar Uma aqui Na ponta É opcional Eu sempre Gosto De colocar Uns detalhezinhos A mais Ó Uma folhinha De ouro Aqui na ponta E mais Mais uma Aqui na diagonal A Mariana Deu pra noite Chegou agora Boa noite Deide Sou em DS Você usando esmalte Doze Da potente Posso usar ele Para aderir A tipo de gel Pode Porque esse esmalte Em específico Ele tem a função De capa base Agora não São todos Os da potente Que tem essa função Tá Então tu vai ter Que Observar isso Na hora Que tu vai utilizar Isso eu sei Porque a própria Criadora Da marca Falou Ela disse Daisy Pode utilizar Esse esmalte Como gel base Porque ele foi projetado Pra isso Ok Então não são Todos os esmaltes Em gel Que tu vai conseguir Fazer isso Somente aqueles Que foram projetados Pra isso Ó Vou colocar um pouquinho De glitter Aqui Pra dar uma Diferençazinha E venho Com a lanterna Estabilizando E a gente Falou Verdade Acho que Segunda Chega minha mesa Nova também Olha que legal Que tudo Eu quero saber Se já tem Aluna nova Garantindo Desconto Também Pra ter um Crescimento Rápido Na profissão Assim como A Jane As gurias Vão colocando Aí nos comentários Tu que já Garantiu uma vaga No manicure Fest E já vai Começar a faturar Rapidamente Através das técnicas Que eu ensino Lá dentro Ó Tá aqui A nossa flor seca Pra te mostrar Que tu consegue Fazer A técnica Com outros Adereços Desde que sejam Baixinhos E fininhos Gente Desde que não Dê espessura Na unha Tá Ó A lanterna Tá aqui Já deixa Com a modelo Vem com o dedão Vem a um milímetro De distância Desce no ponto zero Pode vir A Juliane falou A melhor parte Da tipe de gel Além da facilidade Da aplicação É que não tem Todo aquele pozinho Exatamente Tu reduz Teu lixamento Em cerca De 80% Porque o acabamento É muito rápido Gurias O acabamento O lixamento Se torna Se torna Se torna tudo Muito 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 Rápido Mesmo Uma cabine Uma cabine Onde ela não Tá com Toda eficácia Excesso De esmalte Em gel Também Causa Descolamento Causa Esse enrugamento Da técnica Sujeira A oleosidade Antes de fazer A aplicação Também vai fazer O esmalte Em gel Enrugar Então são Todos esses pilares Que tu tem que ter Conhecimento Pode colocar Na cabine Assim Abraça a cabine Então tu precisa Ter todos os pilares De conhecimento Para evitar Esse problema Dentro do curso Eu já cito Todos esses problemas Para a aluna Poder evitar Qualquer problema Com descolamento Com o esmalte Enrugar Ah foi por cima Excesso de esmalte Faz enrugar Não posicionar A mão corretamente Dentro da cabine Faz enrugar E sujeira Oleosidade Não fazer uma higiene Completa Em cima Tanto da unha natural Como do alongamento Faz o esmalte Em gel Enrugar Falando nisso Gurias Sigam compartilhando Chamando mais colegas Para aproveitar Essa oportunidade Do manicure fest Antes que eu encerre O desconto E antes da gente Encerrar a live Para vocês poderem Ver a aplicação Né Da nossa Esmaltação em gel A Maria falou Eu amei Vou fazer o curso E logo depois Ela falou Cheguei agora Que a gente para quedas Aqui Estou muito feliz Olha aqui tudo Tá vendo como Um compartilhamento Pode ajudar Uma colega Pode virar tua mão Pode aqui nem a Maria Já vai aproveitar Essa oportunidade Já vai sair na frente Aí na região E é isso que eu quero Que tu faça também Aproveite as oportunidades A Júlia perguntou Se vai ficar salva Por algumas horas Eu vou deixar salva Assim Não vai ficar salva Assim por muito tempo E tu viu como é rápido Fazer a aplicação Isso que aqui Eu paro Eu converso A gente gesticula Bastante Para ter essa dinâmica De conversa De tirar dúvidas Mesmo Mas na hora Que tu está fazendo A tua cliente Gente É papum Tá Botou ali Fez o lixamento E é isso aí A Letícia perguntou Deise Quando é encapsulada Não precisa passar O fixo da Formas Eu passei em todas Antes Antes da gente começar Eu já peguei Já fiz a sequência Gente É por isso que a gente É importante a gente Seguir um passo a passo Porque daí se torna bem rápido Foi tão rápido Que vocês nem Teve gente que nem percebeu A Tatiane perguntou Qual o valor do curso O valor do curso Até hoje Meia noite Tá com desconto De 200 reais Saindo de 697 Por 400 497 reais A vista Tá Ou 12 parcelas De 49 reais Com alguns centavos Mas é pra quem garantiu Uma vaga Ainda hoje Até meia noite Pode virar Agora eu vou tirar A capa de inibição Por baixo Pra não ficar Aquele acúmulo de pó Aqui na parte de baixo E depois Ficar mais difícil Da gente fazer uma limpeza Que agora a gente vai fazer O lixamento A Cristiane perguntou Comprei uma tip de gel Que é fosca O que você acha Dessa tip Ou é melhor a transparente Eu gosto de trabalhar Com essa daqui Da Piubela Porque ela tem Uma resistência Muito boa A longo prazo Mas por exemplo Tem alunas que trabalham Com a da DZ E algumas da DZ Já vem preparada E elas tem um resultado Maravilhoso também A Esther perguntou Se esse é o mesmo Que o soft gel Mesmo que o soft gel Ela é conhecida Por outros nomes O único nome Que eu não gosto De usar mesmo Na técnica É postiça realista Porque a postiça realista A cliente vai associar A postiça tradicional E não é legal Porque daí Tu vai ter que explicar Pra tua cliente Que não é uma postiça tradicional Que é uma outra técnica E acaba que tu perde Muito tempo com isso Então por isso que Quando a gente usa o nome De soft gel Gel ex Tipo de gel Pra poder identificar A técnica E poder mostrar Pra cliente Que é diferente De uma postiça Agora a gente vai fazer O acabamento Na área da cutícula Tá vendo que ela já Tá bem nivelada Mas eu venho Dando esse acabamento Aqui pra deixar Ela mais nivelada Possível Dessa forma Pra já ir acelerando O meu acabamento Na área da cutícula Vou tirando Essa emenda Esse degrau Que ela vai ficando Quando a gente faz Esse lixamento Antes Que nem eu te mostrei Aqui na live Se torna muito mais rápido De fazer esse acabamento Ó A Luane perguntou Se tem manutenção Nelas decoradas Tem Daí tu vai fazer a manutenção Com gel base transparente Com aquele que a gente usou Pra fazer a decoração A Maria Falou Sou da Gaúcha do Norte Olha que tudo A Verônica falou Menina Menina A da casa é maravilhosa Você já usou o beijo Não usei Mas muitas alunas falam Que é muito boa também A Juliane complementou ali Que ela falou do pozinho Por ser melhor Ela falou E a composição delas também É diferente Ó Vou vir com a lixa Mais fininha Aquela mesma Que a gente usou Pra fazer a preparação Na área da cutícula Pra tirar Esse degrau Aqui ó Pra facilitar O nosso lixamento Que a gente faz Lixamento só de lateral E área da cutícula mesmo Faço isso em todas A Mariana Falou Já peguei Quase o final da aula Eu vou deixar salvo Por algumas horas E vale lembrar Gurias Que aqui eu só tô te mostrando Que é simples Que é rápido Que é fácil De trabalhar com a técnica Tu consegue reduzir Teu tempo de atendimento Pra te começar A lucrar mais Dos seus atendimentos Mas isso Se tu seguir Um método Se tu dominar A técnica Aqui tu tá conhecendo A técnica Tu que não conhece Mas dominar Gente Tu só vai dominar Através de um passo a passo Através de um método Através de um curso E é isso que vai fazer Tu se tornar Uma profissional Qualificada É isso que vai fazer Tu entregar Acima de tudo Excelência E um serviço seguro Pra tua cliente Tu não tem noção A quantidade De mensagem Que eu recebi Essa semana De segunda pra cá Principalmente Dizendo assim Deise Fui fazer Fui fazer a tip E não deu certo Assistir A aula Segunda-feira Fui fazer a tip E não deu certo Mas isso porque As pessoas não investiram Em um curso Somente viram um vídeo Aqui no youtube Meu E acharam Que iam conseguir Dominar a técnica Quando na verdade O que vai fazer Tu dominar a técnica É investir Em qualidade Esse é o primeiro ponto Pra tu se tornar Uma profissional De excelência No nosso mercado Agora aqui A gente vai fazer O lixamento Minha cliente Ela não gosta De unha curta Então a gente vai Deixar ela longa Mas Se tu quiser diminuir Dá pra diminuir Normalmente Tá Ó Pode diminuir Com a broca Inclusive Eu indico Sempre diminuir Depois de aplicada Porque fica muito mais fácil Se tu quiser diminuir Antes Dá pra cortar Antes Pra não levar O gel base Ela vai ficar curtinha Daí na hora Que tu for aplicar Na unha Tu vai ter Muito mais dificuldade A Kelly Tá falou Boa noite Acabei de atender Uma cliente Vim pra live Boa noite Aluna top Chegando Ó Faz o lixamento Lá na área da cutícula Pra tirar degrau Tirar emenda E o lixamento Por cima da tipe Não precisa Tá Porque ela já tá Prontinha Só faz o lixamento De lateral Mesmo Pra ter definição De formato Lixa por baixo Pra tirar degrau Pra nivelar Bem no ponto zero Ó Pra ela ficar Com aquele aspecto Bem bonito Vou dar uma arredondadinha Mais aqui Pra ela ficar Bem aonde E quem tá gostando Ó Segue compartilhando Que eu vou deixar Salvo por algumas horas Que chegar Pras colegas Que chegaram agora Então tu vai poder Levar esse conteúdo Adiante ainda Pra mais colegas Segue compartilhando A Maria falou A diferença Da lixa Eu fui comprando Uma hoje Uma tabela De lixa A moça Diz que tem Que ser uma Melhor Você pode Falar qual Eu fui comprar Nos blocos Né Para o meu motorzinho E a moça Diz que tem Uma perfil E aí mostrou Umas lá Mas eu não tinha Muito Eu não utilizo Lixa refil Tá Eu utilizo As brocas Diamantadas Brocas de tungstênio E eu utilizo Lixa manual Essa aqui Da Organic Ela é maravilhosa Tá Porque ela é 100x100 E ela tem Uma durabilidade Bem maior Bem maior Do que uma OPI Por exemplo Mas Gente E uma lixa Ela faz Diferença Na hora de tu fazer O teu acabamento Ela vai reduzir Teu tempo Todo maquinário Todo material Que tu puder utilizar Para redução De tempo É mais faturamento Que tu tem E menos desgaste Que tu tem também Porque daí Tu não vai precisar Ficar horas e horas Ali lixando Aquela unha Passando trabalho Né Gastando mão de obra Porque tua mão de obra Ela tem que valer mais Gurias Então Sempre eu vou indicar Para as alunas O que vai dar Um melhor resultado E logo logo Meia noite Eu estou encerrando O desconto De 200 reais E tu vai perder A oportunidade Gente Entra agora Nesse link Que a minha equipe Está colocando Aí nos comentários Para poder garantir Uma das poucas vagas Ainda com desconto Por que que são Poucas vagas Deise Porque o curso Tem suporte De seis meses E eu não vou Superlotar essa turma Ainda mais sendo A primeira turma Do manicurefest Né Não posso Superlotar essa turma Porque eu vou dar Suporte Para as minhas alunas Eu vou acompanhar Todas as alunas Durante esses seis meses Para poder ver evolução Para poder auxiliar Em dúvidas Para que as alunas Tenham um resultado Mais rápido Então eu não vou Encher essa turma De gente Fazendo Correndo risco De cair a qualidade Do meu suporte Jamais A Juliane falou Não adianta Assistir a aula E querer sair fazendo Tudo é estudo Tudo é estudo Gente Seguir um método Se fosse fácil Assim já estava Todo mundo aí Dominando a técnica Com a agenda lotada Né Não tinha esmalte Em gel Enrugando Não tinha Tip de gel Descolando Então invistam Em conhecimento Esse é o primeiro passo Nossa Imagina Se tu vai num médico Por exemplo E tu descobre Que esse médico Nem se formou Nem investiu No básico Do básico Para estar atendendo Seus pacientes Eu valorizo A minha profissão A nível de médico A nível de faculdade Assim como qualquer outra Eu não sei tu A valorização Começa pela gente Começa pela profissional E uma profissional Que negligencia Os estudos Gente Ela nunca vai ser valorizada Por uma cliente Em potencial Ela nunca vai conseguir Receber valores Acima da média Estudando pelo YouTube Qual é a comprovação Que tu tem De que tu realmente Aprendeu Que tu realmente Tá dominando Essa técnica Para atender Tuas clientes Com excelência Né Então primeira coisa Sempre investir Em conhecimento A Juliane falou Eu tô amando Que tudo Ó gente O lixamento aqui Ele realmente É rápido Tá E a Cristiane falou Eu tenho uma caixa Aqui Tem uma postiça Para mostrar Para os meus clientes Que uma coisa É diferente da outra Olha aí Isso aí é posicionamento A cliente chega assim Ah mas é postiça Não é postiça Não é ABS Mostra para ela Faz o teste Pega uma postiça Entorta para ela Mostra o que acontece Quando tu trabalha Com uma postiça Para ela poder Ver e sentir A diferença Essa né A Simone falou Mostra o que passou Agora na tipe Esse gel base nude Esse aqui É o gel base nude E gostei A broca Ajuda muito No lixamento Do acabamento Com a lixa manual Isso aí Faz toda a diferença Ó gente Lixando aqui Na área da cutícula Lateral Percebe que não tem Nenhuma emenda Isso aqui é uma garantia De que essa unha Vai ter durabilidade A longo prazo E não vai acontecer Um descolamento prematuro Tá A Estéia perguntou Se tu passou alguma coisa Na parte de cima Ainda não Vou passar só o A polidora agora E depois o top coat Consegue uma impressão Do telefone O meu está em 5% Escureceu a tela Claro Pode pegar aqui Ó Ó Vou fazer O polimento A gente tem que quebrar O brilho da tips Para a gente poder fazer A aplicação do top coat Tá Mas não tem lixamento Por cima E a manutenção Quando tu faz Uma aplicação correta A manutenção É muito mais rápida E tudo isso Tu aprende dentro do curso E claro Que tu não vai aprender A dominar só a técnica Porque só a técnica Hoje Não resolve os problemas Tu precisa também Trabalhar a tua mentalidade Tem muita profissional Que tem um trabalho De excelência Mas não tem uma mentalidade Preparada para o sucesso E com isso Acaba ficando no mesmo lugar Então dentro do manicure fast A gente vai trabalhar Tudo isso Porque é isso que vai fazer Com que tu tenha resultado rápido Tu saber vender o teu trabalho Tu ter uma mentalidade De sucesso E claro Um serviço de excelência Então esses três pilares Aliados A tua vontade de crescer E se destacar rápido Ainda este ano Faturando 5 mil reais Por mês Antes do ano acabar Vão fazer com que tu tenha Muito resultado positivo Na profissão De uma forma muito mais rápida De uma forma muito mais simplificada A Juliane falou A lixa do OPI Gasta muito rápido Gasta muito rápido O material de qualidade Faz toda a diferença Nesse caso Ó gente Eu vou fazer aqui agora A remoção Da cutícula Tá Para poder finalizar A nossa técnica E a Juliane falou E outra Se colocar a postiça Na acetona Fica um plástico Fica um papel Fica um papel fininho Como se fosse um gelzinho Exatamente Dá toda a diferença Isso tudo Tu pode fazer o teste Para tua cliente Mostrar para ela E pode até gravar Um videozinho Deixar um videozinho Salvo Para mostrar para tua cliente Para que ela entenda Realmente a diferença De uma técnica E de outra Vou remover a cutícula A cutícula dela É bem fininha Bem fininha mesmo Então a gente nem remove Muito já Para evitar problemas Ela é minha irmã Né gente Então a cutícula dela É igual a minha Extremamente fina E as meninas Ficaram quietinhas Prestando atenção É isso aí Eu quero saber Quem aí É aluna do Manicure Fest Para mim poder Dar as boas-vindas Quem aí Vai garantir Uma das vagas E garantir O desconto De 200 reais Além de aprender A dominar A técnica De tipo de gel Tu vai aprender A dominar A blindagem Em unhas naturais Vai aprender A dominar A esmaltação Em gel Tanto em unha natural Como no alongamento Vai aprender Sobre posicionamento Profissional Vai aprender A vender O teu trabalho Nas redes sociais E com isso Se destacar Se destacar A partir do momento A partir do momento ainda já te considero minha mais nova aluna. Depois vocês entrem lá na rede social do Instagram, arroba Deise Osório, quem ainda não segue por lá, porque daí já vai dizendo lá, ó Deise, garante uma vaga pra mim te dar as boas-vindas, pra mim te dar os parabéns por ter decidido mudar de vida. E a Juliana falou, Juliane, desculpa, eu sou aluna em DS, eu sou a que dorme quatro horas por noite para investir no curso. Olha aí, a Ju, gente, a a Ju, ela é aquela profissional que não tem a opção de desistir. A Ju, ela é muito desmotivada por pessoas, a Ju não tem muito apoio, né Ju? E cara, a Ju faz renda extra de todas as formas possíveis, ela faz de tudo pra conseguir investir na profissão, tu faz renda extra através de faxina também, né Ju? A Ju tem noites que ela dorme só quatro horas, gente, tanto pra poder treinar, né, aquela velha história, ai, eu não tenho tempo, pois a Ju, ela deixa de dormir pra treinar, ela deixa de dormir pra fazer renda extra, pra poder investir na carreira dela, pra poder se desenvolver e se tornar uma profissional de sucesso. E tu aí dando desculpa, né? E a Ju tem filho pequeno, tá? A Ju tem filho pequeno que ela não usa de bengala pra dizer assim, ai, eu não posso porque eu tenho filho pequeno. Não, a Ju, ela justamente faz isso em prol da vida dos filhos, pra dar um resultado melhor pra vida deles, pra dar uma qualidade de vida pros seus filhos. Eu tenho orgulho dessas minhas alunas, orgulho. A Janice falou, minha cliente de hoje tem 61 anos e nunca foi uma manicure na vida, eu fui a primeira. Olha que tudo! Mas que posicionamento, hein? Fazer tua cliente com 61 anos ser a primeira manicure, que ela nunca te largue, né, Janice? Prestar um bom atendimento, fazer aquele atendimento top, cativar a cliente, faça com que ela volte, né? Ela não vai te trocar. A Bronilda perguntou, quanto podemos cobrar nessa unha? No mínimo, gente, a partir de 120 reais, tá? De 120 até 250 reais tranquilamente. A Cristiane perguntou, como devo dizer a cliente quando ela quer que a unha é encapsulada e que na manutenção não tem troca de arte sem remoção? Te posicionando, né? Olha só, a manutenção é pra manter as unhas já aplicadas. Quando tu não quer mais manter as unhas e tu quer trocar as unhas, aí tu tem que fazer uma remoção e uma nova aplicação e te posicionar com relação a isso. Quer uma aguinha? Ah, eu quero. Deixa eu pegar uma aguinha pro meu modelo bem rapidinho, tá? Enquanto isso, vai dando teu like, vai compartilhando, porque eu vou deixar salva ainda por algumas horas. seguindo compartilhando, vai pedir o que você gosta de compartilhar, Kelly. Vamos compartilhando, meninas, tirando todas as suas dúvidas. Segue compartilhando, que a gente vai estar chegando na finaleira e eu vou dar de brinde pra vocês igual a esmaltação em gel. Vou fazer esmaltação em gel aqui pra vocês, pra vocês verem que é simples, que é fácil trabalhar com esmalte em gel e poder cobrar mais pelos serviços, ó. E a Cristiane perguntou, se ela disser que quer, ofereça esmaltação em gel? Isso, se ela falar assim, se ela falar que quer o quê, no caso, será que a daí? Que quer mudar, é a mesma aqui. É a mesma? Tu pode oferecer esmaltação em gel, com certeza. Tu diz pra ela, olha só, a gente não consegue mudar a técnica encapsulada, né? Tipo, o que tá encapsulado ali, o que foi escolhido, ele vai permanecer com a tua cliente até o final, a não ser que ela faça uma remoção e nova aplicação. Mas, a gente pode fazer esmaltação em gel e pensa que oferecendo a esmaltação em gel, tu vai ganhar, tipo, em torno de 40, 50 reais a mais no teu atendimento, né? Levando o mesmo tempo que uma esmaltação tradicional. Então, com isso, tu vai aumentar o teu faturamento. E a Juliane falou, sim, fiz faxina 15 dias direto, lavando banheiro pra investir no curso. Olha aí, cadê a desculpa? A Juliane acordando cedo, dormindo só 4 horas por noite, com um filho pequeno pra sustentar dentro de casa. Qual que é a tua desculpa pra não correr atrás dos teus sonhos? Que a Ju também não tinha dinheiro pra investir. Ela foi atrás, ela deu um jeito. E são essas profissionais aí que vão se destacar mais rápido na profissão. aquelas que não tem não. Ai, não existe o não. Tipo, vão atrás, não importa a circunstância, né, Ju? Tenho orgulho de ti já, da profissional que tu tá te tornando. A Eusenira e a Rose falaram boa noite, cheguei atrasada. Mas não tem problema, eu vou deixar salva ainda por algumas horas pra vocês poderem aproveitar. Ó, aqui eu tô finalizando com top coat todas as aplicações. A Esther perguntou quanto fica a manutenção em média. A manutenção, tu vai cobrar, eu, por exemplo, cobro hoje as minhas manutenções 140 reais, tá? Tu vai cobrar no mínimo de 90 a 120 até 140 reais tranquilamente. A Maria disse que tá muito linda. Pode colocar na tua cabine ali. Separar aqui o nosso esmalte pra fazer a aplicação. Muito obrigada, realmente tá muito linda. Eu vou botar esse roxo maravilhoso aqui, gente. E a Merônica perguntou Deise, você só passou a lixa polidora em cima? Somente a lixa polidora. Por cima, tu não precisa fazer lixamento. Por isso que ela reduz o teu lixamento em cerca de 80%. Porque tu vai dar o acabamento na área da cutícula, vai nivelar, assim como tu tem que nivelar qualquer alongamento e fazer o lixamento lateral. A simetria, ela já tá pronta. Em cima, não tem excesso. Então, se torna muito mais rápido de tu fazer o lixamento, né? Aí o Zenir falou, vou fazer banner pra colocar na frente da porta, pra começar já em nome de Jesus. Amém! Já começa aí logo, hein? Glória a Deus, que logo, logo tu já comece a colher os frutos deste posicionamento que tu tá tendo. Gurias, vale lembrar que no Manicure Fest, tu vai aprender a dominar tanto a tip de gel, quanto a blindagem, quanto a esmaltação em gel. Tudo isso com muita excelência e muita qualidade pra poder cobrar valores acima da média, pode me dar a mão, e faturar ainda mais nos teus atendimentos, tá? Até a meia-noite, tu tá ganhando o desconto de 200 reais, mas assim que der meia-noite, tu vai perder essa grande vantagem, vai perder esse desconto e amanhã vai subir o valor. Tu vai perder a vantagem de investir pouquíssimo e ter um faturamento muito maior antes do ano acabar. Isso serve não só pra aquela pessoa que quer começar na profissão de nail designer, mas também pra aquela profissional que já é uma profissional das unhas, mas leva ainda 4, 5 horas pra fazer um alongamento. Através do Manicure Fest, tu vai entregar excelência pra tua cliente em pouco tempo. E o link pra te garantir uma das vagas, investindo apenas 12 parcelas de 49 reais com alguns centavos, tá aqui na descrição do vídeo e a equipe colocou nos comentários. Então, dá tempo de tu garantir uma das poucas vagas ainda disponíveis com desconto. A Adriana perguntou, na manutenção eu terei que remover toda essa decoração e fazer uma nova colocação de tipe? Não, na manutenção tu vai manter a unha já aplicada junto com a base em gel transparente ou vai oferecer pra tua cliente uma esmaltação em gel também pra ela ter uma mudança, né? Porque o esmalte em gel ele vai cobrir toda essa decoração. Por isso que no Manicure Fest tu tá levando também o curso de esmaltação em gel pra te poder dominar essa técnica com excelência com qualidade pra tua cliente. Pode ir, deixa eu só finalizar aqui, ó. Vou aproximar o esmalte em gel bem próximo da área da cutícula cuidando pra não escorrer. Pode pôr na cabine? A Juliane falou, nem o cartão eu consegui, prof. Agora é a tarde das modelos aí no sul. Tô indo ver a família e vou treinar com elas. Isso aí. Mas a Juliane é minha aluna, né? Sim, Juliane. Isso aí. Vai treinando firme e forte, Ju. Guria chegando agora, dando boa noite. Boa noite. A Ju quebrou o cofrinho, tá? Pra investir. A Ju quebrou o cofrinho, né? Pegou as reservinhas dela e já vai começar a faturar muito antes do ano acabar. A Ana perguntou, desde qual valor podemos cobrar? A tip de gel a partir de 120 reais. Se tu quiser fazer um valor de entrada, por exemplo, por 100 reais o alongamento pra te começar a ter tuas primeiras clientes, pra te começar a montar teu portfólio de trabalho, não vejo problema nenhum. Mas o valor de mercado, gente, de um alongamento hoje é no mínimo de 150, 180, 200 reais um alongamento com qualidade e excelência, tá? A Esther perguntou, já não precisa passar top coat? Eu passei o top coat nessas três, não, nessas três aqui e nas outras a gente vai fazer esmaltação em gel. E tem que finalizar com top coat. Ah, não precisa passar o top coat antes, tá? Bem lembrado. Pra fazer esmaltação em gel direto no alongamento, tu pode vir diretamente com esmalte em gel. Não tem a necessidade de fazer uma camada de top coat antes porque não vai fazer diferença. Vai ser só uma camada a mais de produto. Olha que lindo esse roxo. A Jane, sobre a cliente dela de 61 anos, fiz ela de modelo, dei a aplicação como era a primeira e ela me pagou a esmaltação. Que tudo. Ficou tão feliz com as unhas novas que me deu até um valor a mais. Olha que tudo. Tá vendo quando a gente atrai aquele público certo, aquela cliente top? Até isso, gente. Até isso a cliente colabora, até nisso a cliente dá um valorzinho a mais pra profissional. Ó, aqui nessa lateral vou completar um pouquinho mais com esmalte e vai pra cabine por mais um minuto. Pode pôr na cabine. A Verônica falou eu passava a broca por cima por isso ficava fina e eu demoro quatro horas. Gente, por isso, ó, porque a broca por cima primeiro que não tem necessidade, que não tem excesso de produto e isso vai fazer com que tu demore ainda mais porque daí tu vai estar corrigindo erros, né, gente? A Juliane falou gente, tá muito barato. Tá muito barato mesmo, gente. E esse valor é porque é a primeira turma, tá? Ó, essa aqui é a cor 27 da Zem. É porque é a primeira turma, ok? Com certeza nossa próxima turma não será este valor, tá? E eu também não sei se abrirei outra turma esse ano, eu acredito que não porque a gente já tá chegando próximo do fim do ano. As alunas que realmente têm interesse em mudar de vida elas vão aproveitar essa oportunidade. As meninas que têm interesse que querem algo a mais pra sua vida elas vão aproveitar essa grande chance. Então, não sei se teremos outra turma ainda este ano, tá? A Brunelda perguntou qual é o pincel. Esse pincel aqui é de 7 milímetros da Ellen Color. Ele é mais longuinho assim, que facilita na hora de fazer a aplicação. Pode me dar aqui a mão. Agora a gente vai finalizar com o mesmo top coat, ó, pra deixar aquele brilho intenso na nossa esmaltação em gel. Senão, essa esmaltação em gel ela fica opaca. E a Kátia pediu pra mostrar o top coat. Vou mostrar. É o da Volha. Tem uma durabilidade excelente. Ele tem uma tecnologia anti-risco, fazendo com que a unha fique com esse brilho intenso durante muito mais tempo. Eu, particularmente, sou apaixonada. E já estamos chegando no final dessa super aula. Depois que eu terminar aqui, eu vou postar a foto lá no feed pra te lembrar que tá chegando o fim do nosso desconto. e eu não quero que tu perca essa oportunidade. Eu não quero que tu perca essa chance de investir apenas 12 parcelas de 49 reais no manicurefest. Com isso, sair na frente aí na tua região. Uma esmaltação em gel no mês, tá? No mês que tu fizer, tu já fatura isso, já fatura a parcela do curso e já começa a se destacar muito mais rápido. O resto é tudo faturamento pra te reinvestir, pra te dar uma qualidade melhor pra ti e pra tua família. Ó, passei, o top coat vai pra cabine. pode pôr na cabine. A Maria falou, não estou conseguindo entrar pra fazer a inscrição no curso. O link, ele tá aqui na descrição do vídeo e o link também tá fixado, tá? Ele tá fixado aqui nos comentários pra te poder aproveitar. Não deixa de garantir tua vaga, Maria, se tu caiu de paraquedas aqui é porque algum motivo tem. É porque essa oportunidade ela foi feita justamente pra ti, senão com certeza tu não estaria aqui hoje, tá, gurias? vocês estão no lugar certo, vocês estão na hora certa, agora quem precisa agir pra mudar de vida é cada uma de vocês. Não tem como a Maria agir por outra colega, eu agir pela Maria, não. Cada uma precisa agir por si mesma pra conseguir alcançar seus resultados antes do ano acabar. E a oportunidade está aí, tá? A Verônica perguntou, Deise, esse esmalte em gel é fino e bom? Ele é fino e bom e ele tem uma alta cobertura, tá? A Sibeli perguntou, quais as decorações que você ensina no curso? As decorações que eu ensino, glitter encapsulado, madre pélula, flor seca, essas decorações exatas que tu tá vendo aqui, ok? E ó, tá aqui o resultado e eu vou passar um óleozinho hidratante na nossa cutícula, tá? A Maria falou verdade, estou muito feliz, graças a Deus. Que tudo! Gurias, tirem um print e posta lá nos stories de vocês pra mostrar pra tuas clientes que tu tava até agora estudando, tá bom? E aproveita e me marca pra mim compartilhar também. E não deixa de aproveitar a oportunidade, gente. Tá chegando ao fim o desconto de 200 reais e tu vai perder essa grande oportunidade. Pras meninas que entraram agora, eu ainda vou deixar essa aula salva por algumas horas pra te poder aproveitar. Mas o desconto tu não vai poder aproveitar amanhã, é somente pra hoje. Tira um print e posta lá nos teus stories falando o que tu achou desse conteúdo, ok? E quero ver quem aí vai garantir uma das vagas e se tornar uma verdadeira manicure e feste aí na região. Desconto disponível até meia-noite o link pra te garantir uma vaga. Tá na descrição do vídeo, tá aqui nos comentários. Agora, quem precisa agir é tu. Um ano de acesso, seis meses de suporte, tu vai aprender a dominar técnica de tipo de gel, blindagem em unhas naturais, esmaltação em gel. Vai aprender também sobre mentalidade de sucesso, vai aprender sobre vendas através do Instagram, vai ter acesso a quatro bônus exclusivos, um curso de embelezamento de unha, um curso com certificado, vale lembrar também que o manicure feste tem certificado. Tu vai ter acesso também ao curso bônus, fotos que vendem pra te aprender a fazer fotografias que realçam a qualidade do teu trabalho. Tu vai ter acesso ao curso Instagram, agenda lotada, onde tu vai aprender a dominar essa rede social poderosa pra te poder atrair mais clientes. Vai ter acesso também a uma aula sobre como faturar mais com as melhores clientes pra te aprender sobre posicionamento profissional e aplicar isso na prática pra conseguir atrair o público certo, aquele público que te valoriza. Certo, gurias? A Solange perguntou se é cobrado por unha decorada sempre. Tudo que tu for agregar mais pros teus clientes, tu deve cobrar. Senão, tu vai demorar mais tempo em mesa e não vai faturar. Ok? A Bruna falou obrigado, amando as dicas. De nada. A Juliane já postou e compartilhou. Muito obrigada. A Kátia falou muito top, parabéns. Muito obrigada. A Cristine colocou ali que é uma maravilhosa. A Helen colocou assim, meu banho de gel solta em três dias. Por quê? Porque tu tá cometendo algum erro, tá, Helena? Algum erro tu tá cometendo aí que tá fazendo dar esse descolamento prematuro. Tá bom? A Sibeli perguntou se tem certificado. Tem certificado. O curso todo tem certificado e o curso bônus de embelezamento de unha também. E a Ju colocou a professora é maravilhosa, as aulas são maravilhosas. Vocês vão aprender muito com ela. Muito obrigada, Ju. Nada melhor que uma aluna vindo dar esse depoimento aqui pra vocês, né? Gente, vou encerrar essa aula pra que mais colegas possam acessar esse conteúdo e vou reforçar. Desconto de 200 reais até meia-noite. De 697 reais por 497 reais à vista ou 12 parcelas, tá? 12 parcelas de 49 reais com alguns centavos. Mas tu precisa agir rápido. O link tá na descrição do vídeo e o link também tá nos comentários. Beijo, gurias! Vou postar uma foto e eu quero que tu vá lá comentar depois lá no meu Instagram e não deixe de tirar um print e postar nos teus stories convidando as colegas pra aproveitar essa aula que vai ficar salva por algumas horas. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!